Fala aí pessoal, tudo bom? Rapidamente, antes da gente entrar na promoção, não esquece hein pessoal, quem puder vir na loja, sábado agora, dia 22 de nove, é dia de minicurso hein, teremos um minicurso aqui, gratuito, a gente vai fazer algumas alterações no minicurso né, porque o pessoal pediu pra aprofundar um pouco mais replante, então nós faremos aqui pra vocês verem replantes tá, algumas possibilidades, replante de vaso de plástico, replante de madeira, faremos aqui e as plantas que serão replantadas no minicurso serão sorteadas para os participantes, beleza? Então quem puder vir, sábado dia 22 de nove, duas horas da tarde, aqui na nossa loja, o endereço tá aqui na descrição do vídeo, quem tiver interesse é só vir, é gratuito, traga seus amigos, divulguem, pra que cada vez mais a gente possa crescer esse movimento orquidólico, beleza? Um forte abraço e vamos para as promoções! Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Pessoal, tô gravando um vídeo hoje pra mostrar pra vocês aí novamente um kit que nós lançamos recentemente, tá? Só que agora você pode comprar as plantas individuais, tá? A gente lançou as plantas de duas em duas, o pessoal comprou bastante, muita gente comprou mesmo, tá? Só que algumas pessoas questionaram o seguinte, falaram que do kit, às vezes ela queria só uma, não queria outra, e o kit tinha um grande desconto se você comprasse as duas, então se você comprasse uma individualmente o preço não ficava tão bom, tá? Então, baseado nesses comentários aí do pessoal, nós trouxemos hoje aí as plantas pra serem vendidas individualmente, beleza? São 11 variedades e eu separei essa daqui em especial, pessoal, pra vocês terem uma noção da qualidade dessas plantas. Olha o tamanho do vaso, é até aqueles vasinhos porta-muda, sabe? Molinho. E olha só a saúde da planta, ó. Pra quem não conseguiu identificar, ó, tem uma haste saindo pra cá, tem uma haste saindo pra cá, já tem brotação nova já pra florescer, ou seja, esse bruto aqui quando crescer já vai florescer também, tá? Essas plantas intergenéricas, elas podem florescer mais do que uma vez por ano. Então, quanto maior a planta, mais velha a planta, mais bulbos novos ela tem, automaticamente mais florações ela pode ter aí no decorrer do ano, tá? Então, plantas aí de excelente qualidade, eu vou mostrá-las pra vocês uma a uma no vídeo. Quem quiser comprar separadamente vai sair aí a R$15,00 cada uma, beleza? E agora a gente vai lançar um kitão aí, um kit com todas elas, com as 11 variedades, pra poder ficar num precinho legal aí, com mais desconto ainda. Então, quem não aproveitou nenhuma das promoções anteriores e quer comprar o kit com todas, pode comprar com desconto, beleza? Pessoal, as plantas são pré-adultas, tá? Nem todas estão com haste, como eu estou mostrando. A expectativa de floração delas aí é agora na época quente do ano, tá? Com o cultivo adequado, mas também é possível que algumas não floresçam por conta do estresse do transporte, dentre outros fatores, tá? Então, assim, essa daqui, por exemplo, que a gente vai começar, eu vou dar um corte aqui pra mostrar pra vocês a foto dela na tela. Olha aqui, pessoal, essa é a Care Fuffle, olha só que bonita, vocês viram aí a floração? Tem um aroma muito bom, muito bom mesmo, aroma doce, bem legal, é uma planta bem bacana pra você ter aí na sua coleção, tá? É uma das que tem o crescimento mais vigoroso, cresce mesmo rápido, cultivo super fácil, tá? Então, muita gente, às vezes, até compra essa planta e logo já começa a dividir pra compartilhar com os amigos aí mudas dela, tá? Então, a Care Fuffle é a primeira planta aí a R$15,00, comprando individualmente e no final nós vamos falar do kit. Pessoal, a próxima planta aí é a De Garmouara Lavander Lace, tá? Planta muito bonita, também saindo aí a R$15,00, tá? Sai a R$15,00 comprando individualmente. Notem que ela está menor do que a Care Fuffle, tá? Porém, está vindo um brotão grande aqui já, ó. Então, a planta se aclimatando com o cultivo certinho, na próxima época de floração ela já vem flor aí pra vocês, tá ok? Então, De Garmouara Lavander Lace, também aí saindo a R$15,00 pra vocês. Pessoal, a próxima planta é a Odontocidium catatante, tá? A planta também floresce super cedo. É uma planta muito vigorosa, ela fica enorme. Pra quem teve a oportunidade de vir aqui na loja ou comprou algumas plantas pela internet nossa, a gente estava vendendo umas plantas dessas aqui, mas gigantes, com a raiz que já estava pra fora do vaso, que praticamente não dava pra ver o vaso, tá? Então, é uma planta de crescimento muito vigoroso, já está com um brotão aqui também, então começando a brotar, já pra ver floração, tá? É, planta com uma floração muito durável, a flor dura bastante, tanto é que alguns produtores aí Brasil afora usam o catatante como flor de corte, beleza? Então aí, Odontocidium catatante, mais uma planta aí, que está saindo a R$15,00, ela pré-adulta, como vocês estão vendo no vídeo. Pessoal, próxima planta aí, a Berrylicios, tá? Uma planta muito vendida, uma das mais vendidas no site, por conta da sua coloração diferente, né? Ela apresenta uma coloração bem diferente, então Berrylicios, mais uma aí, entrando a R$15,00 em promoção já pré-adulta, tá? Planta muito legal, e até hoje eu ainda não tive a oportunidade de filmar uma dessas aqui na loja com flor, porque sempre quando vem algum sinalzinho de haste, alguém já pega e já leva embora, tá? Então, eu estou até segurando um pequeno lote dela aqui para ver a floração, filmar para vocês ela com flores abertas, tá? Uma das mais vendidas do site, Berrylicios, também entrando aí a R$15,00. A próxima planta aí, entrando a R$15,00, uma que chamou muita atenção do pessoal também, que é a Belara Pacific Pink, planta muito bonita, já com brotação para florescer, tá? Pré-adulta, Pacific Pink, entrando aí também a R$15,00, tá? Para quem conhece as Belara, sabe que a floração realmente é muito exuberante, então mais uma aí, que com certeza vale a pena você ter em sua coleção. Beleza? Então aproveita a promoção, Pacific Pink pré-adulta a R$15,00. Pessoal, mais uma aí entrando também a R$15,00, Belara Jimi Hendrix, tá? Belara Jimi Hendrix entrando também a R$15,00, floração muito bonita, para quem gosta de plantas com flores em tons mais claros, né? Belara com uma floração bem delicada, assim, a sua coloração, a sua composição como um todo, já com brotação para vir em afloração aí, tá? Plantas pré-adultas, cultivo não é difícil, tá? Vale a pena também você ter na sua coleção, Belara Jimi Hendrix entrando também a R$15,00. Pessoal, mais uma aí entrando a R$15,00, Belara Big Shot, muito bonita também, planta importada, difícil encontrar aqui no Brasil, então vale a pena você ter aí também em sua coleção, mesmo você que é produtor, de repente vale a pena você ter aí, para poder ter plantas diferentes em sua coleção, tá? A gente sabe que muitas vezes a pessoa, quando começa a cultivar, ela acaba pegando sempre as plantas mais comuns, Faleinopsis híbrida, Dendrobium nobile híbrido, Simbidium, Sem ID, e depois de um certo tempo a pessoa começa a procurar aí, plantas mais diferentes, né? Então tá aí a oportunidade para ter esse tipo de planta em sua coleção. Belara, como é que é o nome mesmo? Big Shot, tá pessoal? Belara Big Shot, entrando aí também a R$15,00, beleza? Planta importada, hein pessoal? Pessoal, próxima planta aí entrando a R$15,00 também, Odontocidium Too Sweet, tá? Too Sweet também entrando a R$15,00, planta muito bonita, e o que é mais legal, bem aromática, tá? Uma coloração muito bonita, vermelha, né? Um vermelho bem bonito, um vinho, né? E com o labelo com detalhe branco também bem legal. Dessas importadas é a que tá com o maior tamanho, mais encorpada, também é uma planta que vale demais a pena ter em sua coleção, porque ela também faz grandes tolceiras aí, facilmente, tá? Então tá aí, Odontocidium Too Sweet, planta muito cheirosa, e sua floração, pra você ter aí em sua coleção, vale demais a pena. Beleza? R$15,00, Odontocidium Too Sweet, pré-adulta. Ó, planta também entrando aí a R$15,00, Lunar Eclipse, planta muito bonita, floração diferente, hein, pessoal? Olha só, vocês viram aí na tela a flor dela, muito bonita mesmo. Então, já tá vindo broto pra floração também, A planta pré-adulta, com o cultivo certinho, logo, logo, vem flor aí pra vocês. Então, Belar Lunar Eclipse, também aí a R$15,00. Pessoal, mais uma entrando aí em promoção, vou mostrar o nome aqui pra vocês. tá vendo aí? A Liceara Pacific Nova, tá? Também com brotação já pra começar a florescer, planta bem diferente, tá? Vocês que gostam aí de plantas com florações diferentes, Pacific Nova, é bem legal aí pra vocês. Ok? mais uma aí entrando a R$15,00. E aí, pessoal? Então, mais uma aí, ó, também a R$15,00, pré-adulta, é a Irish Gold, Burra Jara, é isso aí. Burra Jara, Irish Gold, entrando aí também a R$15,00. Beleza? Entra lá e aproveita que a promoção acaba rápido, hein? Bom, pessoal, então é isso. Quem quiser comprar elas individualmente, pode entrar lá no site, vai ter cada uma delas. Conforme eu mostrei pra vocês, vocês podem comprar só a que vocês querem, sai a R$15,00 cada uma, ou se vocês quiserem, comprá-las também no kit, são 11 plantas no total, no kit com 11, você paga R$150,00. Não sei, você vai pagar, vou pagar por 10 somente, você vai pagar o preço de 10 e vai receber as 11, tá? Então comprando as 10, comprando o kit com 11, eu vou mostrar de graça pra vocês. Ou seja, mais um brindezinho aí pra vocês, ok? Lembrando que no kit com 11, é uma de cada, tá, pessoal? Não dá pra pegar repetido, ou lá, eu quero 3, 10, 3 daquela. O kit com 11 é uma de cada. Beleza? Pessoal, nós temos um pouco dessas plantas intergenéricas também, que estão sem identificação, tá? São plantas que estão um pouco menores e sem identificação. Então tem também a opção de vocês comprarem o lote com 5 plantas dessas importadas sem identificação, ou seja, não dá pra saber qual é a cor, tá? E sai num precinho bem legal. Sai 5 plantas por R$45,00. Ou seja, vai dar aí R$9,00 cada planta, tá? Lembrando que por elas estarem sem identificação, pode acontecer de repetido, porque a gente não sabe qual é qual, tá? E elas também serão enviadas com raízes nuas. Isso é bom, porque aí o frete acaba ficando mais em conta, tá? Então, nesse vídeo de hoje vocês têm 3 opções de comprar. Vocês podem comprar uma delas ou outra, se vocês quiserem, tipo, eu quero só essa, quero aquela, sai a R$15,00 cada uma. Segunda opção, você pode comprar o kit com as 11, aonde você vai pagar por 10 e a 11ª vai de brinde pra vocês, tá? Ou seja, sai as 11 por R$150,00. Ou, se preferir, pode comprar um lote com 5 plantas dessas sem identificação, tá? Que tá saindo aí a R$45,00 com raízes nuas, automaticamente o frete fica mais em conta, porque não tem substrato e vaso. Beleza? Então é isso aí, obrigado por assistir o vídeo, aproveite a promoção, essas plantas vendem muito rápido, então se você tiver interesse já entra lá e compra, quem quiser comprar pelo WhatsApp também pode, tá? 9 40 10 15 72, DDD aqui de São Paulo, 11, então 11, 9 40 10 15 72, deixa seu pedido lá, demora um pouquinho, mas a gente atende todo mundo, por conta do grande fluxo de pessoas entrando em contato. Beleza? Então é isso aí, forte abraço a todos vocês, obrigado por acompanhar o nosso trabalho, se inscreva no canal, não esquece de deixar seu like para o canal crescer cada vez mais para a gente conseguir lançar mais promoções ainda para vocês, tá ok? Compartilhe com seus amigos que também gostam de Orquíndia para que eles também possam aproveitar essas promoções. Obrigado a todos e até logo!